Olá a você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre o Auxílio Brasil. Em que consiste o Auxílio Brasil? O que é o empréstimo consignado? Em que consiste o empréstimo consignado para esta categoria? Qual a lei que rege os valores que são ofertados? Os bancos? Como é que está ali a visão? A visão dos bancos na questão da concessão ou não concessão deste direito do beneficiário à família carente receber, ser agraciada com este empréstimo consignado. O que é que os bancos estão achando e o que é que o governo tem liberado para o cidadão? Nós vamos falar isto. Você sabe, primeira curiosidade, você sabe o que é o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil é um benefício que é garantido às famílias de baixa renda. É garantido no valor de R$ 400,00. Sendo que de agosto agora, de 2022 a dezembro de 2022, o governo federal liberou um plus. Neste valor, as pessoas começaram a receber agora em agosto e esse plus é R$ 600,00. Então, de agosto até dezembro de 2022, o valor do Auxílio Brasil será... Ele nasceu em detrimento, acabou, cortaram o Bolsa Família e ele vem para suprir esta necessidade. Acabou, fundou o Auxílio, o Bolsa Família e veio, foi implantado o Auxílio Brasil nestes moldes que eu estou falando para vocês. O Auxílio Brasil, ele foi implantado a partir da Lei 14.342, de 2022, que tornou um benefício permanente. Já é logo aí. A partir desta Lei 14.342, agora, de 2022, tornou o Auxílio Brasil um benefício permanente. Baseado nisto, as pessoas de baixa renda, elas têm direito a este benefício. Claro, observando tudo o que foi estabelecido pelo Ministério da Cidadania. Tem todo um protocolo ali, tem alguns critérios que devem se observar. Mas nós estamos entrando aqui na questão, fixando mesmo na questão do empréstimo consignado, se vale a pena ou não, o que é o empréstimo consignado. Vamos falar aqui de forma bem didática, para que você entenda o que é o empréstimo consignado, doutora Fátima. O empréstimo consignado é aquele que é concedido, e que é feito o empréstimo para o cidadão, é promovido o empréstimo para o cidadão, em que o desconto é feito diretamente na fonte. Ou seja, eu recebo R$ 600,00, faço um empréstimo, o valor, o percentual do empréstimo, segundo o que já foi determinado aí, pelo Ministério da Cidadania, o percentual máximo é 40% de comprometimento da renda. Ou seja, eu recebo R$ 600,00 por mês e posso comprometer até 40% da minha renda em prestações junto ao banco credor. Este é o em que consiste. Qual é a segurança para o banco? Tem a segurança para o banco? Tem. Ele não tem problema nenhum na questão do não recebimento, porque já é diretamente na fonte. ele é, aquele valor é retido direto na fonte. Não tem como a pessoa falar, você já vai receber abatendo aquele valor. É R$ 600,00, abatido uns 40%. Você vai receber, por exemplo, abatido R$ 200,00, você vai receber R$ 400,00, tá? Então, é nesse percentual. A grande questão é que existe a situação do superendividamento. A mídia já fala de forma exaustiva, isto já é altamente declarado. A questão do superendividamento do cidadão brasileiro. O que é um cidadão superendividado? Ele não tem mais contas em noções. Ele está conseguindo, ele não está nem vivendo. Ele está tentando sobreviver. Ele está tentando sobreviver. Então, existe a questão do mínimo existencial. Eu tenho que ter um mínimo para a minha existência. Eu não posso só pagar contas. Eu não posso só pagar água, luz, telefone, fazer feira, pagar plano de saúde para a mulher. E olha que esse povo, o que eles recebem não dá para pagar um plano de saúde. Não dá. Eu estou falando aqui de forma bem abrangente, tá? Mas, geralmente, é o mínimo do mínimo. Então, de acordo com a lei do superendividamento, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo explicando em que consiste o superendividamento, tá? Isso favorece muito o devedor. Em detrimento, eu digo assim, em prejuízo das grandes instituições. Porque tem que haver uma proposta, ou a pessoa vai dizer, ó, estou superendividado, entra com a ação. Diz, estou superendividado, não tenho como pagar. Como é que eu vou fazer isso e aquilo e tal? Isso, juridicamente, essa lei protege totalmente. E ainda tem a questão do mínimo existencial. Eu tenho que ter um mínimo para que eu possa existir. Ter um mínimo existencial. Inclusive, recentemente, foi liberado aí um teto do mínimo existencial, tá certo? Que cabe outro vídeo. Eu não vou nem falar aqui agora, né? Um teto totalmente ali fora do perfil do que, efetivamente, uma pessoa, eu estou falando de uma pessoa, precisa para sobreviver o mês todo. O quantitativo que eles colocaram foi totalmente, assim, fora da realidade, tá? Então, já em janeiro de 2023, o valor do Auxílio Brasil, ele volta para os R$ 400,00. Os bancos vão ter que trabalhar em cima desses R$ 400,00. E as pessoas também, os percentuais, os 40% que podem ficar ali retidos em folha, em cima desse percentual. O início do empréstimo do consignado, vinculado ao Auxílio Brasil, só vai ser liberado a partir de setembro. A partir de setembro. Nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando isso diariamente, porque é possível que seja liberado até antes. Porque já tem vários bancos que se manifestaram favoráveis, inclusive bancos digitais. Não, a gente entra nessa. A gente quer emprestar dinheiro para esse povo. Por quê? A segurança que traz é muito grande. É o dinheiro, não tem problema de não recebimento. Por quê? Porque vai ser debitado direto na fonte. E quando o cidadão receber o dinheiro, já vai receber abatido aquele valor. É um débito automático. Fica ali, não tem o que quer custar. Agora, tenho que questionar, a gente olhando juridicamente e pensando, tá? A gente olhando e pensando, tem a questão do superendividado. E o que é que acontece? O inusitado dos inusitados aconteceu. Eu escrevi até um artigo para a Comissão de Direito Bancar da OAB de Pernambuco. Eu não sei se eles vão liberar ou não, mas eu escrevi um artigo. E eu falo, o inusitado, coloquei assim mesmo, o inusitado dos inusitados aconteceu. O que foi? Alguns bancos, bancos grandes, eu vou dizer o nome dos bancos aqui, tá? O Banco Bradesco, o Banco Itaú e o Banco Santander, eles já disseram, em alto e bom tom, nós não nos interessamos em emprestar dinheiro para esta categoria. Quando foi, me diga aí, na história de bancos brasileiros, não é? Eu não sei de outras culturas, de outros países, que instituições financeiras disseram, nós não queremos emprestar dinheiro para determinada classe. Eu nunca vi, inusitado. Neste caso, esses três bancos já manifestaram desinteresse em emprestar, em fazer o empréstimo consignado. Eu falei da segurança do empréstimo consignado, que já vem em debitado e folha, tá? Mas o que é que eu posso especular aqui? Os bancos, juntamente com os seus advogados, e observando também essa questão do superendividamento do cidadão, eles disseram, a gente não vai ter condição, e esse povo pode procurar posteriormente os meios judiciais, não é? Para a gente refazer o contrato, para fazer o... Então, é muito, é bronca e é caro, não é? Mexer na máquina do judiciário é caro, é algo caro, tá certo? Então, fica aí a nossa orientação de hoje. São 20,2 milhões de pessoas que são agraciadas, beneficiárias do Auxílio Brasil. 20,2 milhões. E alguns bancos não querem, de forma alguma, conceder crédito para o pessoal do Auxílio Brasil. Eles não querem conceder estes dados, são os dados fornecidos pelo Ministério da Cidadania. O consignado, ele já existia, ele já ali para os servidores públicos, para os aposentados, para os pensionistas, não é? É algo novo. A questão do consignado existe desde 2003, se eu não me engano, é 2003, a Lei 10.820. Ela criou, essa lei criou a modalidade do empréstimo consignado, tá certo? Ela criou a modalidade. Essa questão do empréstimo consignado para o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, essa questão, ela entrou em pauta em março de 2022 e foi sancionada agora, em agosto de 2022, pelo governo do Estado. O governo federal foi sancionada. O que está faltando agora são alguns detalhes que estão sendo vistos pelo Ministério da Cidadania, tá? Na questão de taxas, isso e aquilo. A Caixa Econômica Federal já se manifestou totalmente favorável e disse, tá? E disse que se manifestou totalmente favorável e anunciou, nós teremos as taxas mais baixas do país. A gente quer esse público, a gente quer esse povo e nós vamos oferecer as taxas mais baixas do país. Porque as taxas ficam ali, claro, o Banco Central do Brasil vai nortear, dá um norte ali, mas os bancos ficam com seus critérios oferecidos para barganhar, ficar ali barganhando para ver quem pega o maior público, tá certo? E alguns bancos digitais também já manifestaram o seu interesse em participar e a gente está, eu digo assim, nesse limbo aí, a gente está aí nessa situação tão delicada. Eu como advogada e eu como membro de uma comissão de direito bancário e eu trabalhando numa comissão que faço parte da parte de acesso ao crédito, o que é que eu posso, e que é advogada também, militante, trabalho na área de direito do consumidor e tal, o que é que eu posso dizer para você? Quer fazer o empréstimo? Faça. Você quer fazer? Faça. Tendo em vista, lembrando de tudo o que eu falei há pouco, no decorrer deste vídeo, tá? Você quer fazer? Sabendo a dificuldade que você vai ter para pagar, sabendo que não pode, não vai poder, como é que se diz assim, voltar atrás, exceto se procurar um advogado para entrar na questão do superendividamento, mostrar, tá certo? A questão do superendividamento é um problemão, tá? E o que é que eu digo? Se você, só ser inteligente, é só pensar, se você já está na classe do Auxílio Brasil, é porque já entende, já está ali nessa modalidade, é porque já é uma pessoa ali altamente simples e necessitável, vai fazer empréstimo, não é, para tirar já daquele auxílio baixo, 400 reais, porque em janeiro ele vai para 400 reais, tirar cento, no máximo, assim, 40% seria 160 reais, 160 reais dos 400 que você ganha, você acha que o resíduo, o que vai sobrar, vai dar para você passar o mês com você e seus filhos? Veja aí como é, é conflitante isto aí, tá? Então pense bem, o banco, o banco a tudo ele avalia, né? O banco a tudo avalia, mas nessa questão do consignado eu digo, é fácil o crédito, é só mostrar o número do benefício, a sua identificação, chega lá e ele concede. Claro, contando que não ultrapasse 40% do seu rendimento, tá? Contando que não ultrapasse, então fica aí o crédito, eu digo assim, ele vai ser liberado, agora a partir de setembro ele vai ser liberado, agora pondere bastante, veja, eu digo assim, a possibilidade e veja a real necessidade para não cair, ficar mais compromissado ainda, mais enrolado ali, então fica, até aqui no texto eu coloquei, conselho do coração, é um conselho do coração, é só ficar de olho, pensar bem, antes de aderir ao empréstimo, ponderar, isto eu escrevendo em um artigo meu, refletir, enfim, sua cabeça é o seu GPS, a sua cabeça é o seu guia, não adianta eu ficar aqui, na realidade você vai fazer o que você quiser, e a gente tolera isso é liberdade, isso é democracia mesmo, você faz o que você quiser, não, o dinheiro é seu, só que a gente como advogado, a gente tem que orientar, a gente tá orientando, o empréstimo em si, ele é excelente, é doutora Fátima, a senhora não sabe a minha realidade, a senhora não sabe o que eu estou passando de fato, eu não sei, não é? Cada um, eu digo, até brinco assim, cada um com o seu B.O., cada um com o seu problema, tá certo? Agora, nesse caso, eu vejo, inclusive, a dica dos economistas é unânime, não é uma coisa só de Fátima aqui, é a dica dos economistas, os economistas que entendem que são tarimbados, especialistas, mestres, doutores, né, em economia, o que é que eles dizem? Não faz sentido contrair dívidas na atual conjuntura socioeconômica do brasileiro, tá? Não faz sentido contrair, a hora é de poupar e aplicar, sendo que, eu sou, eu sou, eu sou sincera, na atual realidade, quem já ganha 400 reais por mês, vai ter condições de poupar ou de aplicar, nada, vai comprar comida, gente, a gente está com fome, a gente vai comprar comida, né, a gente vai comprar comida, o povo está com fome, o povo está passando necessidade. Então, fica aí a nossa orientação de hoje, o empréstimo consignado deve ser liberado agora em setembro, sim, é uma boa, é, tá? É uma boa, tem alguns riscos, tem, pense no seu futuro, pense na realidade mesmo, tem aí alguns bancos que não estão ofertando de forma alguma, não vão ofertar, já se manifestaram mesmo, tem outros bancos que já abriram o berreiro, a gente quer, inclusive bancos digitais, a gente quer esse público, mais de 20 milhões de pessoas aí que vão ter direito a isto, e a gente está aqui explicando por A mais B, em que consiste o empréstimo consignado, o que é o empréstimo consignado, o que é o auxílio Brasil, porque foi criado e foi toda uma aulinha aí para você, e, assim, uma felicidade para mim passar essa informação para o país, tá? E dizendo, agora, pense bem, né? Sua cabeça é seu GPS, sua cabeça é seu guia, tá? Mas tenha, pense com responsabilidade, pense no porvir, não é? Não é só ali no frenesinho, no momento, no impulso, não, pense no amanhã, tá? Fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilha, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo, tchau!